Bom dia a todos, uma ótima quinta-feira Iabá, abençoe todo mundo no dia de hoje Os orixás de Iabá, tragam paz, prosperidade, caminhos abertos a todos Hoje, gente, me perguntaram pra mim sobre Questão de orixá feminino enorme, questão de orixá feminino e mulher Primeira coisa que as pessoas precisam entender Tudo no universo, na criação de Lodomar, de Deus, Iabá, Talá Existe o lado feminino e o lado masculino Então, tudo é gerado através dessas duas partículas Mesmo nós, seres humanos Temos a partícula Temos a partícula Que é muito importante do homem e da mulher pra se gestar uma vida Certo? Então, minha gente É muito importante o quê? Nós entendemos que o culto orixá, essa questão Orixá feminino, orixá masculino O que é que acontece? Dentro do nosso afro-brasileiro Já é muito de costume se fazer santa mulher em homem Santo homem e mulher Não que seja errado Agora, dentro do culto ifá tem uma profundidade maior Então, o que acontece? Dentro do nível orixá masculino A gente não tem o costume de pôr na cabeça de mulher Por quê? Acontece que a mulher tem o bagé, a menstruação Isso já é um tabu para os orixás masculinos Isso daí é a força feminina da Zia Da mulher, da mãe, da criação Certo? E eu vejo assim, orixá é orixá Você vai julgar, você vai apurar O zelador, a zeladora apura da melhor maneira que possa A cabeça daquele noviço E vê o que comporta melhor Porque infelizmente no nosso culto Tem muitos que já vêm Eu sou de Yansã, eu sou de Oxum As pessoas masculinas que eu estou falando Então, fica até difícil você contornar Contornar, falar, olha, mas é melhor você Ter um tal orixá na terra assim, assim Para caminhar a sua vida Mas não que seja errado, gente Porque todo orixá é orixá Todo orixá iniciado no ori A transmissão dele de axé para nós Tanto faz masculino ou feminino É de pai, de mãe, de prosperidade Caminhos abertos, de saúde Nos conduzir sempre a um caminho de melhora Então, na real, não se existe orixá errado E nós aqui no Brasil Temos esse termo, né? Eu não tenho, né? Eu venho de uma linhagem de Do axé e leu Aguntá Que é fundado por Opeu Atanã e Fatinukué Dois africanos Então, a gente já tem uma linhagem Um desenvolver Meio diferente Que estão a ver O orixá na cabeça das pessoas Mas eu acho assim Não é errado perante a lei Da iniciação Você está iniciado naquele orixá Meuxum, Xangô, Oiá Nemanjá, Ogum Omolu Seja lá o que for Você está iniciado para um culto O culto àquele orixá Então, esse orixá tem que Caminhar com a gente Nos levar à frente sempre E nos proteger Se para frente você acha Um motivo para querer melhorar Acertar a sua vida espiritual Quai, seu app de vídeos curtos